o pessoal se você calcou o turnover de outro jeito um pouco mais complexo e tal não tem problema tá eu achei dois tipos de cálculos de turnover na internet eu não sou especialista em RH eu só vejo um cálculo indicadores para fazer aqui os gráficos de gestão tá precisa que eu já trabalhei um pouco mas eu não sou um expert né como que eu vou calcular aqui então eu vou fazer um conta de valores ponte valores aqui na coluna de demissão pessoal que foi demitido na tela eu vou dividir por um conto de valores a coluna s onde admissão certo não seria mais ou menos demissão que eu vou dividir por tudo certo como eu tô pegando cabeçalho os dois então vai vai um lá o outro certo vamos lá vou dar um enter eu estou aqui o foco você faz uma casa decimal